É, vamos lá, pleno domingão, olha aí, a galera, chegou a moto do sapo, cadê o sapo? Olha lá o pessoal aí, cadê o sapo? Olha o protótipo do sapo aí, quero ver se é sapo. Primeiro filme a moto, que é para lama de TRE, farol de um, motor de outro. Vai coisar que essa porra limita, não coisa não, vamos rodar pra gente ir embora? Olha, e aí? É, vou acertar agora, alô? E aí, olha lá, o presidente aí da BFMoto, é ele aí, olha lá as bichonas aí, vamos que vamos. Com licença aí companheiro, dá uma lua na câmera aí, BFMoto, olha lá os mostrão, olha a galera aí, zica de Recife, olha, vai vou mexer agora. E aí, olha lá galera, galera aí que tá tudo junto aí com a gente aí, ó, vamos embora, porque aqui pra chegar lá vai ser osso. E eu, né, pô? É! E aí, Mr. M, pagando o terror de bodido? Aê! E aí, cara!